DJ E Viu E é mais uma da Gabi É me citar nem, pois não confunda Ei, lovezinho, eu preciso te falar Cê tá querendo logo bem mais sério Cê perdeu tempo, há muito tempo que eu te espero Agora cê quer, não quero Te dei uma chance E você não quis aproveitar esse romance Ficou apaixonada na sentada viciante Que a Gabi tem, tem Tu se ferrou, meu bem Sabe, porque eu não assumo você Porque eu vou te dar trabalho Namorando eu faço um feliz E solteira eu faço vários Sabe, porque eu não assumo você Porque eu vou te dar trabalho Namorando eu faço um feliz E solteira eu faço vários Tá me querendo, me desejando Tô indisponível, contatinho, tá ligando Dá me querendo, me desejando Tô indisponível, contatinho, tá ligando Grazi Martins Te dei uma chance E você não quis aproveitar esse romance Ficou apaixonado na sentada vicente O que a Dani tem Cê se ferrou, meu Não vem que me lembrei Trap, por que eu não assumo você? Porque eu vou te dar trabalho Namorando eu faço feliz E solteira eu faço valor Tá me querendo, me desejando Tô indisponível, contatinho tá ligando Tá me querendo, me desejando Tô indisponível, contatinho tá ligando Tá me querendo, me desejando Tô indisponível, contatinho tá ligando Tá me querendo, me desejando Tô indisponível, contatinho tá ligando E é mais uma droga, pip, 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 pip E me sigo a nem, pois não confunda